Saudações galera, bem vindos aqui ao terceiro vídeo que eu estou fazendo de Ghost of Tsushima. Espero que vocês estejam curtindo essa minha série. Esse deve ter sido o terceiro vídeo que eu postei no primeiro dia, provavelmente dia 16, quando a Sony está liberando, postando esse tipo de material. E se você estiver interessado em acompanhar esse jogo, acompanhar aqui a minha saga desse meu gameplay, jogando com o Jino Sakai, é só se inscrever no canal para estar recebendo os alertas de quando os vídeos vão estar saindo. E se puder, curta aí o vídeo e comente o que você estiver achando dele. Eu estou aqui praticamente onde eu parei no último vídeo, não joguei mais, eu só testei alguns comandos. E estou aqui vindo resgatar a Yuna, e na verdade mão dela ataca, que foi feito de prisioneiro pelos mongóis desde que eles capturaram a Ia. E eu vou aqui já ver, eu já tive a minha primeira morte, foi no jogo anterior, mas agora eu vou ajudar ela. Então bora falar com a Yuna aqui. Ok, esse é o primeiro conto que eu estou fazendo, no Ghost of Tsushima. Não, eu ainda estou procurando. Quem é que você está vendo? Deixa eu comecei nesse modo de mundo aberto. E os contos, eles são meio que missões da história mesmo, em que você vai... Eu cheguei na província nova aqui. Vou pegar esse bambu aqui. Lembrou daqui. Aqui eu vou entrar em猪服. E não pode ter certeza. Como é que você está? Você não vai me enxergar? Eu quase me enxerguei. É por causa do meu trabalho. Você é um homem que eu não me enxerguei. Hum, eu acho que é isso mesmo. Você é um homem que me enxerguei. É um homem que me enxerguei. Um cavalo é um bicho que se assusta fácil. Como assim um samurai que nem um cavalo? Eu curti esse momento de conversa entre os dois personagens. E sobre questão de samurais, uma coisa que eu acho importante dizer é que é um pouco anacrônico colocar os samurais como uma coisa tão, como posso dizer, organizada nessa época. Que os samurais enquanto casta, enquanto essas diferenças do tipo nós somos samurais, essa honra samurai mesmo, ela só foi surgir mais lá depois do período do Sengoku Jedi. Quando tinha o Shogunato de Tokugawa. E nessa época existia toda a questão do Bushi. E já existia a ideia de samurai também. Mas não era uma coisa tão codificada. Não do modo como esse jogo coloca. Mas isso é um pequeno anacronismo que eles usaram. Mas para colocar como todo mundo está acostumado a ver. A ideia de samurai. O imaginário do samurai no Japão. E muito inspirado novamente nos filmes de samurai. Os desenvolvedores já falaram isso algumas vezes. Ok, tem uma nuvem de fumaça ali. Dá uma olhada aqui no mapa para ver onde eu estou indo. É aqui perto. Olha os lugares que eu passei aqui. Olha o castelão aqui, o castelo Kaneda. Onde eu apanhei. E aqui, o mirante. Ok, bora lá. O vento vai me ganhar. Então bora lá vento. Não é aqui, é outro monte. O que eu só... O que meu cavalo me deixou? Eita porra. É ali? Ah, eu estava indo para o lugar errado. É do outro lado do rio. Eita porra. Eita porra. Interessante esse negócio de análise que ele está fazendo. Eita porra. O que você quer dizer? O que você quer dizer? É um maluco. É um maluco. É um maluco. É um maluco. Que eu não sei. Mas esse negócio de uma nova vida. É um maluco. 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 Eu não vou me apontar. Agora eu vou me apontar. Eu quero te ajudar a casa. Você não é assim mesmo. Eu vou te procurar. Eu vou te procurar. Então, eu vou te matar. Hoje está escuro, mulher. Vamos lá. Bem, então aqui o Jin ainda está muito resistente à ideia de fazer coisas desonradamente, se tornar um ninja e tudo mais. Eu vou me apontar. Eu vou me apontar. Eu vou me apontar. Eu vou me apontar. Eu não vou me apontar. Eu também não vou me apontar. Mas eu vou me apontar. Eu vou me apontar. Eu vou me apontar. Os servos ali ficaram alertas. Porra, é legal. O servo ali com uma patinha levantada, como se tivesse separado para correr. Agora eu me guia aí, vento. Embora eu esteja olhando bem onde eu tenho que ir. Peguei um teixo aqui. Teixo, se não me engano, serve fazer arcos. Mas sim, o Jin está reticente em utilizar táticas desonradas. Mas isso logo deve começar a mudar. E agora, da posição desse cara aí, já vai mostrar que vai pegar ele de costas. O que eu vou me apontar, vai matar o Nacocó. Se você derrubar, o Nacocó vai ser morto. Se você derrubar, o Nacocó vai ser morto. Vou me apontando. Não, não. Não é? É uma das leituras que eu estou comentei. É uma das leituras que eu estou comentei. Não, não. É um assasino muito bom. Não, não. Que escroto. A forma como o pessoal se movimenta, a forma como ele pula, e a corrida dele, a corrida dele não é exatamente natural, o jeito dele correr, o ritmo dele correr. Ô porra. Prossegui o urso, beleza. Eu tava seguindo meu tio, pensei que ele tava indo pro lugar certo. E assim ó, o cenário todo é bastante realista, mas esse pulo aqui, essa forma de pular não é tão o estilo que eu preferiria, eu preferiria que o jogo te fosse mais, um pouco mais lento nisso, talvez mais como o Red Dead Redemption. Ah, bora ver. Isso? Ok, bora ver com esse urso aqui. Não, não. Não tem uma doença aqui. Sim, vejam. Esse trato está com literalmente mal. . Não há nada. Oh, tuus, meu tuus. O braço dele caiu E agora ele todo caiu os contem. Eus PROvalosィ cedera-se. Eus PROvalos. Viver. 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 Isso é o姿 da samurai. Apenas o nome de Jôzuru é o ícone. deixando o Jin Sakai meio que abandonando as coisas que ele foi aprendendo ao longo da vida como Samurai e a partir de seu tio, que é uma figura paternal para ele, mais importante provavelmente do jeito que está sendo construído o personagem eu vou ser um ladrão assassinar os caras aumenta a minha determinação talvez fosse até interessante o contrário não dar determinação, até tirar determinação porque o personagem está meio que quebrando o código dele seria uma algo interessante de você ter que lidar ao longo do jogo porque tipo, você está você estaria ganhando a vantagem de matar o cara rapidamente no entanto perdendo o recurso de se curar de usar outras habilidades conforme você o faz opa, aprimoramento para Catan tem que aprimorar em ferreiro ok então deixa eu resgatar o ferreiro primeiro tem um cara ali caçando um porcão e esse porco aqui é um porco bonito aqui ó, mostrando as mecânicas de até que tem um cara ali do lado mostrando as mecânicas de você fazer o stealth tem um porco tem um só tem ok ó, cabeças aqui de samurais empaladas macabra e parece que esse prisioneiro aqui está morto é, está morto o misandero então bora ver se o que acontece está, cara ó, tem um mongol ali vou pegar esse recurso aqui, eu acho que consigo a parte ruim de gravar a coisa de stealth é que você fica também meio que querendo andar satisfe... falando menos, querendo ser silencioso para compensar a coisa do jogo ok será que esse cara vai me... ah, legal eu sei que eu teria que apertar algum botão para entrar e não seria automático mas foi bem... natural essa... tá por essa aba aqui e isso aqui é uma yurt, se eu não me engano que é uma barraca uma tenda mongol acho que... é... não conheço tanto assim da cultura mongol mas se eu não me engano é isso opa, registros conversas conversas com o Kahn vou botar aqui no mapa para mostrar onde está depois eu vou tirar para ler esse registro opa, um artefato mongol também com coisa da comida deles interessante eu quero deixar no pontoache né eu fico ele v ele Não é o Taka, mas ele com certeza tem informações sobre isso. Então bora lá galera. Bom, então tem uns roninhos também no jogo, que ainda estão por aí, sobreviveram a batalha. E talvez tenha alguma forma de recrutar eles. Ah, não sei. Caramba, aquela obra tá bonita. Chegamos no Nioh. E aí brother, o que você sabe? O que você sabe? É isso. Eu vi um homem que ficou com um homem que estava criado. Ele era jovem e era jovem. Ele era jovem. Ele era um pão de dedos. Não tem um maluco. Ele era um homem que ficou com medo. Ele era um homem que estava criado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ok, o vento tá me direcionando pra cá. Então bora lá. Opa, que... Chega em outro lugar aqui. Que lugar é esse aqui? Parece ter nada, tá vazio. É, parece uma casa abandonada. Deve ter alguns suprimentos. Mas creio que não mais que isso. Pô, o cara fica em pé aqui. Já nem começou a usar táticas ninja. Já faz essa malandragem aí. Olha, já tem outro entreposto ali. Dos... Dos mongóis. Bom, o vento tá me levando pra lá. Mas eu quero ver primeiro essa casinha aqui. Ó, tem uma abóbora aqui. Qual é essa abóbora? Não, é um suprimentos. Opa, aqui tem um cara ali. Opa, tem outro cara vivo. Um mapa atualizado. Legal, peguei aqui um... Peguei aqui a informação de... Um conto de Tsushima, a outra face da honra. Ninguém viu um samurai vivo em Kashini. Preciso descobrir quem é. Isso aqui, o que? Dá um 8 de furtividade. Mais 10 de linho e aumenta um pouco a minha lenda. Legal. Isso aqui depois eu vou estar fazendo essa missão. Mas por enquanto eu vou ali naquela... Naquela interrogação. Toda hora eu fico apertando um X pra tentar montar um cavalo. Cara, é tão legal esse vento. O que é isso aqui? A gente morta. Eu tô aqui, eu tô nas colinas de Jade. Um campo de sobreviventes, interessante. E já vi ali que tem NPC pra falar. O cara comendo um espetinho aqui. Ok, é que nem em realidade de Redemption. Dá bom dia pra todo mundo. Ó, e tem uma galera aqui, viu? E aí, o cara não acorda. E aí, o cara não acorda. A gente vai conferir o meu dedo. E aí, o cara não acorda. Tem que trabalhar com todos os tipos de su fucking drones. E aí, a gente vai roubar, sabe, eu vou compartilhar. Tem que falar com esse comerciante primeiro. O que você tem para mim aí, mercador? Alguém um presente? O que você tem para mim? Lembre-se. Eu me ajudei. Com tintas é o traje do viajante, perfeito para aqueles com uma longa viagem pela frente. Kit de espadas, isso aqui são cores para as espadas. Rapaz, que negócio feio. Isso aqui é horrível. Isso aqui é muito ruim. Esse vendedor deveria ter vergonha de estar vendendo isso. Mas isso aqui é legal. Lágrimas do imperador. Bonita. Asa do dragão marinho. Bora ver as armaduras. Acho que eu vou usar esse traje do viajante, por enquanto. Não sei se isso aqui são todas as armaduras que tem no jogo ou são as armaduras que esse cara colore. Chapéu de palha arremendado. Bandana do Guerreiro Feroz. Posso comprar, inclusive, ela com flores. Não vou usar essas bandanas não. Pode achar novos locais com o vento guia. Ah, eu posso botar o vento guia para... Para me revelar flores. Isso é interessante. Os contos de Tsushima estão disponíveis agora. Ajude as pessoas pela ilha e consolide a sua lenda. Contos ativos. Ferreiro destruído. E o código guerreiro. Foi o que eu já fiz. Aqui já tem um monte de progresso, que é coisas para fazer. Recrute os ronins. Recrute o irmão do ferreiro. Ok. E o conto do Tsushima. A outra face da honra. Alguém disse que viu um samurai. Ah, aqui é para eu... Mas eu vou fazer isso aqui. É, não... Ah, é porque esse aqui é a jornada de Jin. E esse aqui é o conto do Tsushima, que são coisas extras. Esse aqui são as missões principais. Esse aqui é as... Como é que é? As opcionais. Isso aqui eu não posso melhorar, mas eu posso trocar de traje. Beleza. Rastreia artefatos com o vento guia. Aumenta 10% de névoa de guerra removida no mapa ao viajar. O controle vibrará quando você estiver a 30 metros de um artefato. Legal. E cada armadura você pode... Tem efeitos mesmo. Menos essa aqui que é a mais frutida de todas. A inicial né, que é a armadura quebrada. Então eu vou comprar... Vou usar o traje mesmo. Tô com o traje já. O personagem tá parecendo um vagabundo, mas é como diz... É um traje de viajante. Vivo. Ó a capa voando. Muito legal. Agora vê esse caçador o que que ele faz. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar. Ok. Poxa, eu pensei que ia revelar onde estava. Ela disse que era as termas de Hiyoshi. Caralho, lá, cá embaixo. Ferreira. É o jogo botando para eu explorar o mapa mesmo. É, o ideal mesmo é eu vir para esse aqui que está mais perto e depois eu ir descendo e fazendo as missões principais que tiver pelo meio do caminho. Mas aqui claramente a ideia foi que eu nesse meio tempo explorasse o mapa, que um dos objetivos desse jogo é justamente a exploração. Mas por enquanto já está acabando o tempo que eu voltei para esse vídeo. Ó, tem uma cidade ali em cima, um forte em Hong Kong, acredito. E aqui eu vou mostrar outra coisa que eu aprendi. Vou tocar uma flautazinha aqui. Enquanto eu me despeço de vocês, já que o vídeo está acabando. Inclusive isso aqui ficou um ótimo panorama para tirar uma print screen. Vou tocar de novo. Pô, ficou bem legal. O sol foi clareando enquanto eu estava tocando a flauta. Ficou realmente muito bom. Espero que tenham curtido esse vídeo. Esse foi o terceiro vídeo que eu fiz de Ghost of Tsushima. E assim devo terminar o primeiro dia de vídeos que a gente está preparando aqui para o canal. Espero que tenham curtido. Espero que continuem acompanhando aqui a gente. Se gostaram e pretendem acompanhar, se inscrevam aí no canal. Achei uma flor. Se inscrevam aí no canal. Não deixem de curtir o vídeo se gostaram dele. E comentar também o que estão achando dessa série de vídeos. O que estão achando do jogo. Se pretendem comprar. Se concordam com as coisas que eu falei ao longo do vídeo. E além de o que mais aí tiverem para achar interessante de estar falando com a gente. Nós respondemos todos os comentários. Então pode ficar tranquilo que a gente vai estar vendo o que o pessoal estiver falando. Mas por enquanto vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.